Com 4 fãs pré-instalados de 120mm, o VESA J24 RGB é construído de acordo com o que os melhores painéis de malha e vidro temperado tem a oferecer. Ao projetar o J24, a Thermaltake tenta manter o gabinete mais limpo e elegante possível. Isso tem uma coisa que a Thermaltake não falha em mentir para os seus consumidores. Mantendo o fluxo de ar e muito espaço para trabalhar, a luz dos 3 fãs frontais de 120mm de 12V embutidas são controladas por um botão RGB ou a sincronização com as marcas favoritas de placas-mães compatíveis com RGB, incluindo ASUS e Gigabyte. Bom, mas afinal, o que é essa sincronização? Graças a placa de comutação RGB integrada, o VESA J24 é capaz de oferecer a personalização final de iluminação RGB através tanto de um botão como da sincronização de algumas placas-mães. Certo? A gente pegou um exemplo do RGB Fusion 2.0, que é da Gigabyte, onde ele fornece uma solução melhor para personalizar os efeitos de iluminação em todos os dispositivos suportados. Desde placa-mãe, placas gráficas a produtos periféricos. Ou seja, você pode personalizar o seu equipamento de jogo com o seu próprio estilo e exibir sua criação compartilhando os perfis. Além disso, o novo modo de jogo torna os efeitos de iluminação interativos com os jogos selecionados para oferecer uma experiência de jogo mais envolvente. Bom, esquecendo as baias. de movimentação complicada, o VESA J24 trouxe comprimentos de unidade totalmente sem ferramentas que são intercambiáveis entre a caixa de baixo da tampa da fonte de alimentação e também atrás da bandeja da placa-mãe. O J24 oferece todo o espaço necessário para o hardware de ponto. Ele pode ser instalado em um cooler de torre com uma altura máxima de 160 ou placas VGA com os dois slots de expansão de até 330 de comprimento e uma fonte de alimentação com comprimento de até 160. Se você prefere uma refrigeração a ar ou líquido, ele vem equipado com exaustor na parte traseira e três fãs. Mas você pode acomodar confortavelmente mais dois fãs na parte superior de 120 ou 140. Se você preferir refrigeração líquida, pode instalar um radiador de 360 atrás do painel frontal e resfriar confortavelmente os internos dessa maneira. Se você preferir refrigeração líquida, pode instalar um radiador e resfriar confortavelmente os internos dessa maneira. Se você preferir refrigeração líquida, pode instalar um radiador e resfriar confortavelmente os internos dessa maneira. Se você preferir refrigeração líquida, pode instalar um radiador e resfriar confortavelmente os internos dessa maneira.